E hoje o nosso tema é o desempenho de escolas em áreas pacificadas aqui na cidade. Para que as UPPs fizeram diferença no rendimento e na rotina dos alunos, as escolas podem contribuir para uma paz duradoura nas comunidades. É o que é o canal e também o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrano. Vamos comentar aqui comigo. Bom dia, Andréa. Bom dia, secretário. Obrigada pela sua presença aqui tão cedinho. Então, você me pergunta, secretário, se falar de uma relação direta entre pacificação e desempenho escolar. O senhor acredita? Eu acredito. Eu acredito que as unidades da polícia pacificadora, elas oportunizaram isso. Elas criaram um ambiente para que se desenvolvesse a educação, para que se desenvolvesse a cultura e assim os outros serviços. Eu acho que esta é a grande janela de oportunidades que o Rio de Janeiro tem. É exatamente através da presença da polícia, abrigem-se novos horizontes para aquelas pessoas que estão lá. E, de uma certa forma, fazer com que o Estado cumpra o seu papel, com que as unidades cumpram o seu papel. E não tem esse papel a educação, a cultura, a colheita de lixo e assim outras atividades que devem ser feitas. E que antes tinha um discurso címico de que não se fazia, porque não se podia entrar no teu local. Então, hoje, as portas estão abertas para que esse serviço chegue. E, à medida em que isso chegue, não entendo que existe um símbolo virtuoso de ações, que são estas ações feitas pelo Estado, pelo município, pela União, pelas ONGs, enfim, pela sociedade civil organizada, é que não dá a insortura e a consolidação do processo. Parece natural, né, André? Quer dizer, que é um ambiente sem violência, ou pelo menos com a violência controlada. Então, as crianças e os jovens encontram um clima apartado, que é necessário. Você imagina o seguinte, crianças que de longe não conseguem dormir com medo de tirar o banheiro, que são recrutadas para pagar o tráfico e que são ameaçadas se não abandonarem a escola. Professores que têm que faltar, por exemplo, no turma, no turma, porque têm medo de sair da escola no turma. Então, tudo isso cria um clima dentro e fora da escola, que realmente é quase impossível tomar o rendimento. Mas, pelo menos, não basta só classificar. O primeiro passo, cada escola, é uma antiga qualidade de educação, para comunicar essa oportunidade, realmente, como orarmos, como ter construído dentro da comunidade, fazer realmente um rendimento positivo. Por exemplo, eu quero contar a vocês dois agora o contato, porque a Suzana Mastelini foi visitar duas escolas, em uma das comunidades de polícia classificadora, e mostra para a gente as mudanças. Vamos ver. Este é o CIEP no Morro do Goelho, na Tijuca. Aqui, uma escola estadual que fica no Morro do Turano, também na Tijuca. Duas escolas em áreas de risco que hoje convivem com a classificação. Mais segurança, mais alunos na sala de aula. No Colégio Estadual Everett de Souza, as faltas diminuíram 30% segundo a direção. As salas estão sempre cheias de jovens, como a Natália, que agora consegue se concentrar no que realmente importa. Eu tenho uma família que eu estou fazendo, mas a gente quer segurar o hospital, e a gente estuda melhor o hospital. As pessoas têm anos mesmo, então, aqui, para cá, que é a escola do Rio de Janeiro. Tem um ato branco de estar aqui estudando, e um outro fato que não aconteceu lá fora quando eu saí, ou até mesmo o momento da sala, tem um outro fato que não acontece lá fora. Além disso, outra coisa, e eu vou por aqui, a nossa entrega é muito doberada, nos canais queimotas. E a nossa qualidade da Constitucionese, sempre que está no porto quebrado, ganhando quebrado, pela comunidade, isso não acontece mais. Agora, estamos de volta ao C.E.B. Dr. Antônio Magalino Sobis, que fica no Ruréu. O estudo de 600 anos de ensino fundamental. A pacificação, o Ruréu, aconteceu há dois anos. Maria, mãe, Matheus, lembra bem, como era antes. A gente, às vezes, faltava noite no mar, no período de roteiro, na sua casa. Já faz manhã para trabalhar, meu filho ficava sem querer aguardar, muitas vezes dormir em casa de aula. E, veja, tinha aquela coisa de não perder, né? Hoje, poxa, é totalmente diferente. E é diferente mesmo, né, Matheus? Ela está com a minha vida demais. Ela está com o meu direito, ela está com a minha válvula alimentária, e, assim, não, 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 não. Não, 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 não. O Daniel tem só nove anos, e triste lembranças de quando os tiroteios eram frequentes na comunidade. Mas tudo isso, além dele afirma que o comportamento... O resultado aparece na primeira nota de idade. Em 2009, o Sérgio teve nota 5. Já no ano passado, subiu para 5,6. No Rio, a média das notas das forças municipais, o número segmento do ensino fundamental, foi de 5,4. enquanto a média nacional foi em 4,7. A outra mudança que a gente percebe aqui na história do indivíduo é essa imagem aqui. Criando um cenário de creio, brincando tranquilamente que o parque do colégio e a comunidade vem ali ao fundo. É uma imagem rara que eu vou dar. Tudo isso, as crianças, as meninas, eles nem menos empregados, nem menos alíquipos da pessoa. Na nota de idade, a vida é estes cinco anos que também aparece na esperança de um futuro melhor. Eu sou um ser ingeniero, eu quero que você gostar que eu quero que você goste de gostar. 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 Eu quero que uma mulher tenha filhos e tenha a casa própria que eu pretendo chegar lá, estudar, se vou abrir e tirar as coisas boas. Que bacana! Esse é o trabalho, a missão da boca da boca, a perspectiva de vida, né? Já se sentem muitas, mas a gente começa a pensar no futuro delas mesmas. Se prepara, uma vez que a gente notou na reportagem, até a professora que veio pela escola falando, que diminuiu a deprevação, o vandalismo dentro da escola, a própria violência entre os alunos, brigas entre os alunos, que ocorrem isso, quer dizer, que é a classificação ao entorno da escola, faz com que a violência dentro da escola diminua também. É, as ambas coisas a gente tem. A gente tem não só a educação, mas, por exemplo, os hospitais do Porto do Rio Grande diminuiu 38% do atendimento avaliado. Os hospitais mandaram aí 70% que pega toda a palavra do Tio o número de atendimento avaliado. Então, na medida que se garante a abertura da cópia de um local que era da total informalidade, né, a formalidade, você gera neste ciclo de turmas de educação, eu acho que no ambiente as pessoas não têm paz e não sei que educação você é, né, talvez você esteja só alfabetizando as pessoas, mas eu acho que ali, como nós vimos aqui, aquele ambiente, ele é um ambiente propício para aquela criança se construir ali um cidadão, né, não só ser alfabetizado, mas um ambiente para ela ser educada, para ela ter a cultura, e não simplesmente aquela escola que ela vai rápida, que é muito amorosa, o fim, foi uma sensação muito ruim, então eu acho que a UTI, ela contribui para que todas essas coisas possam acontecer, e que, geralmente, você não tinha essa condição. Até porque a criança costuma reproduzir na vida dela o ambiente em que ela foi criada. a gente viu que as escolas ali mostradas na importagem tiveram uma melhora nos índices do IBOD, né, mas também existem escolas em áreas em que o IPPs foram instaladas e que tiveram uma piora no IBOD. O que isso faz a contar? É isso, até como eu dizia antes, que não basta você classificar. Se você tiver um projeto pedagógico consistente, uma boa gestão, bons professores, não tentam. Agora, a classificação é o que eu faço. Agora, vamos falar, então, dos cenários positivos? Vamos ver a evolução das matrículas nas escolas estaduais e na área de IPP depois da implantação das unidades classificadoras. Olha só o motor. Em 2011, 7 mil matrículas e em 2012 deu um salto já até 10 mil matrículas. Vamos ver a próxima ilustração. Olha só, o número de matrículas nas escolas estaduais também cresceu nas áreas próximas das comunidades classificadas. sem ter temas ali próximos. Eram 52 mil matrículas no ano passado e são 62 mil. E agora a gente vê também que houve evolução nas matrículas das escolas municipais depois da implantação das IPPs. Em 2011, 77 mil. Em 2012, mais de 80 mil matrículas. Se pegar quantas escolas podem contribuir, deixa a ver esse atalho de uma forma mais duradoura que é a precariedade fazendo seu papel. Que é educar, que é procurar criar perspectiva para essas pessoas. é fazer o papel que eu tenho certeza que todo professor sabe fazer, mas que talvez antes não tinha uma audiência para isso, não tinha possibilidade para isso, não tinha possibilidade às vezes para se deslocar com o colégio, o que dirá que é possibilidade para passar conhecimento para essas pessoas. Assim como esse mundo experimentado, eu entendo que é a possibilidade dos pais derrubando seus filhos na escola. Então, eu acho, mais uma vez, não posso dizer o que o professor tem que fazer. Eu tenho certeza que ele sabe o que ele tem que fazer. O que ele precisava era exatamente ter um ambiente. O que ele podia, na segunda nossa conta, era dar esse ambiente para que ele pudesse fazer aquilo que ele está preparado aqui para mim é transformar e realizar. E, André, em relação à evasão escolar, ou seja, não os alunos estão abandonando os estudos nas casadas. Isso é um excelente sinal. É, isso é um sinal, inclusive pesquisas que mostram em relação à intervasão escolar e aumento da criminalidade no entorno. Quer dizer, quanto mais educação você tem, nenhuma violência em um médio ou no prazo você tem também. Agora, completando com o secretário que o secretário falou, interessante que as escolas começam a fazer projetos de educação para pais, educação para resolução de conflitos, educação mais ligada ao psicólogo e o nosso rato que ajuda a construir uma paz mais duradoura nessas comunidades. muito obrigada, André, pela sua participação. Olha, já está aqui no Bom Dia, eu volto a conversar com o secretário de Segurança Pública, José Maria Contrano. Hoje vão ser uma das duas últimas IPTs dos complexos da Pena e do Alemão. E vamos chamar novamente o nosso bloco para falar para a nossa...